Finalmente, hoje é o dia que os nossos equipamentos da nossa academia particular vão chegar. Papai, exatamente, o papai está feliz. Vocês vão treinar lá também, né filhas? Ser bebês fitness. Cara, vou mostrar tudo para vocês, a montagem, como é que está ficando lá a casa, a academia. Vocês viram aí que tem alguns problemas nos últimos dias, mas já está resolvido. Ontem, para quem viu meus stories, tinha até um fantasma lá na casa. Fica a dica aí, para quem viu meus stories, comenta aí embaixo o que você sentiu quando viu aquela filmagem lá. E é isso cara, está acontecendo, logo, logo a gente vai se mudar. Primeiro a gente vai mandar exorcistar a casa, né, mas depois a gente se muda. Quem conhece um exorcista aí, manda DM. E cara, é isso, vou deixar as meninas lá na Tielis e partir para a obra, né cara, porque a minha vida é isso aí. Eu estou levando o computador para a obra para trabalhar de lá, porque eu tenho que estar lá toda hora, sabe? Para acompanhar, para tirar dúvidas do pessoal, enfim. Estou indo, está garoando, quarta-feira, dia 31, está quase. Estou indo lá buscar umas peças que precisa para o fogão. Cara, eu estou, hoje é o último dia aí, antes da limpeza. Muita coisa para fazer, vai ter fornecedor que vai ter que ficar até de noite aí fazendo, mas vamos dar jeito. A academia está sendo montada, o pessoal está montando lá tudo. Estou muito feliz, é muito legal ver o negócio tomando forma assim, sabe? Já tem barra para fazer exercício, já tem. Cara, está massa. O rack de agachamento vai chegar em breve também. Então, teremos equipamentos para treinar. Vai ter treino, vai ter treino. Até o Jonathan, cara, que passa treino para mim agora e amigo. Ele foi lá, deu uma olhada, depois ele vai voltar à noite para ver como é que ficou montado, né? E aí a gente vai montar alguns treinos ali, vai ser, vai ser massa. É isso, indo lá pegar o negócio para o gás e já vamos voltar lá para ver como é que está ficando as coisas. Em casa, peguei uma bode para comer. Essa aqui está querendo, olha. Perdeu o papão. Perdi. Pão? Pão? A outra neném está aqui. Vamos trazer comida para ela, pegar o gás. Oi Laura, o que você está assistindo? Aproveitei que eu parei em casa para fazer um sanduichinho aqui com carne de ontem. É bom? Jogou no chão? Ah não, filha. Ah não, filha. E não almocei hoje, cara. Já é quase três da tarde, não comi nada. E só o mingauzão de hoje de manhã. Então, vou comer aqui, voltar para a obra e correria. Então pessoal, estou aqui na academia. O pessoal está instalando aqui o rodapé e o espelho daqui a pouquinho. Ainda não avisaram que hora iriam chegar os aparelhos, cara. Mas é no decorrer do dia. Vou ficar aqui, vou ficar de olho nas câmeras também. Daqui a pouco eu vou sair porque eu tenho dentista. Mas vou acompanhar tudo aqui. Estou ansioso, estou ansioso. E vai chegar hoje, tá? Já confirmei com o pessoal da Athletic lá. Animal, vou mostrar tudo para vocês. Só vai faltar dois bancos, mas tranquilo. Vai dar para treinar mesmo assim sempre. Chegou aí os equipamentos aqui da Athletics, cara. E coube tudo aqui, cara. Se você pedir em casa aí, meu amigo, não é um trambolho tão grande. Animal, vocês instalam sempre que entrega? Sim, sim, sim. O pessoal instala tudo, faz toda a manutenção. Legal. Então vamos lá, né? Essa aqui parece que é esteira. Enfim, vamos lá. Vamos ver, vamos deixar o pessoal trabalhar aí. E a gente vai ver como é que vai ficar na academia. Vocês vão instalar aqui agora. Vamos trazer aqui. O pessoal do espelho está acabando bem agorinha. E... Olha aí. Última folha de espelho sendo colocada. Sai um perfilzinho ali em cima para alinhar. Animal, animal. Foda. Tudo sincronizado. Primeiro, a gente tem que dar uma varredinha aqui. O pessoal já está trazendo as coisas, preparando para montagem. Parece que aqui é jogo rápido. Mas eu vou tentar limpar o máximo possível aqui, para não ficar nada por baixo do aparelho, né? Só acabou aqui de montar a estação Eu vou testar ali depois Dar os pesos tudo aqui Tudo direitinho, organizadinho Muito massa, cara Muito massa mesmo Motações de cardio Show de bola Outro pra testar já Amanda já veio aí Já tá dando uma visbilhotada O pessoal tava me explicando aqui tudo Eu fiz uma pequena aulinha aqui com eles De todos os equipamentos E agora é só treinar, cara Eles me mostraram aqui como é que funciona Como é que regula as coisas A esteira tá lá, tá sendo testada aqui Bikezona tá aí também Vou botar uma TV aqui Assistir uns vídeos e tal, quando faz cardio E tá aí, cara Muito doido Muito doido Não vai se arriscar aí em cima, não? Tu só monta, não testa Um dia eu vou fazer no máximo Bom, vamos lá Tomara que não dê interferência A última vez eu tava aqui, deu interferência Mas é isso Fechei aqui as cortinas Que da última vez que vocês viram não tinha Agora tem este espelho maravilhoso E o que temos aqui de aparelho É o quê? Esse aqui é o principal, tá? Vou virar câmera aqui É uma situação completa Com smith e crossover, bicho Incrivelmente incrível Tudo muito bem acabadinho Aqui é a torre de pesos E eu achei, não, vai ter pouco peso Isso aqui Não, cara É pesado, tá? É bem pesado Daqui a pouco eu vou mostrar Fazendo os exercícios E é perfeito Esse é um smith Massa pra caramba Bem firme Dá pra socar peso aqui Muito legal Pra fazer smith Depois é o crossover Tanto unilateral Quanto os dois lados, né? Você pode jogar A qualquer altura que quiser Aqui tem pra você fazer barra Ótimo Perfeito Pra treinar costas Aqui todos os acessórios Então tem as manotas aqui Os estribos Estribinho Aí aqui pra botar na tornozeleira Corrente Se quiser alongar alguma coisa Aqui corda Pra fazer tríceps Tríceps Aqui mais correntes Aqui pra fazer bíceps Tríceps Enfim Fazer muito exercício Com essa pecinha aqui Deste lado Temos aqui um puxador Dá pra colocar aqui por cima Olha só E aí ele fica bonitinho aqui Aqui supino E voador Tá? É só mudar aqui uma Uma parada aqui em cima E dá pra fazer voador Aqui é um leg press E é isso, cara Ele regula aqui várias Pra cima e pra baixo Leg press E lá a gente vai ter uma Depois ali, né? A gente vai ter uma cadeira de Leg De extensora e flexora Então vai dar pra treinar Praticamente tudo, né? Aqui do lado A gente vai colocar aqui Uma goiola de agachamento Também Aqui os bancos Então deu bastante espaço Até mais espaço Do que eu imaginava E aí a gente vai comprar Aqui um rackzinho Aqui no rack de agachamento Mesmo já tem os lugares Pra botar os pesos Então acho que vai dar Pra usar aquilo E a gente precisa só De um rackzinho Pra colocar os halteres, né? Mas, cara Bem completinho E aqui do lado O que mais veio, né? Além disso Veio um tatamezinho De yoga Veio dois Steps Muito bem Emborrachados Bom pra caramba mesmo E outros dois steps Com regulagem de altura Veio uma barra bem legal Que eu acho que é essa barra De 15 quilos Pra fazer aqui O spino Agachamento e tal Então tem que esperar Aí chegar A gaiola Pra utilizar Bike de spinning Bem massa Vou mostrar daqui a pouco Usando E a esteira, cara Show de bola Vai dar pra fazer Bastante coisa aqui Vou fazer um exercício Em cada máquina Aqui Vamos ver como é que fica Dá pra andar com ela Plana Simplesmente andar Ou correr Ela vai até a velocidade Dezesseis Aqui tá na cinco Vou botar na seis Aqui Que é que eu não entendo Um ano Aqui show Tá uma boa cadência Mas ela tem inclinação Inclinação quatro Inclinação do outro É outra parada Inclinação doze, meu amigo Pra comprar uma esteira Compra com inclinação Tá um pouquinho mais caro Mas faz toda a diferença Você aproveita muito mais Durante o mesmo período De tempo Caminhando Pois é Acabaram O mesmo período De tempo Caminhando Numa esteira Normal E se você compara Com uma esteira Inclinada Você gasta Quase 50% Mais calorias Quando tu inclina Baixando sozinho Show Bikezera de spinning Vou botar Aqui uma TV Pra pegar aquelas aulas De spinning Vou tentar fazer Um dia quem sabe Temos cardio Aqui na estação Supino Nossa Mais pesado Que eu imaginava Que bom Terceira na máquina Está difícil Pegada Tronada Pegada Supinada Nossa É foda Temos leg press West out Agora vou tentar tirar Essa camisa aqui Show Ajustei ali em cima Rapidinho E agora Ela virou Voador Aqui em cima Temos a Puxador Tem várias outras Manoplas ali Que dá pra utilizar Vou pegar o puxador Normal mesmo Senta aqui Que tríceps O píceps Coloquei aqui O cross Tive que colocar Um pouquinho Essas correntes Ali Acho que eu fiz certo Bora Aí Agora sim Barra fixa E agora Falta testar O smith E é isso Quando o banco chegar É só colocar o banco aí Dá pra fazer ombro Dá pra fazer Cara Dá pra fazer tudo Literalmente Tudo aqui Essa é a minha academia E lembre-se Mesmo na sua própria academia Não seja babaca E guarde os pesos Cara Bem feliz Com esse equipamento Então dá pra fazer Todos os grupos musculares Ali Com carga De uma forma desafiadora De verdade Então bicho Quer ter uma estação Animal em casa É essa aí E da Athletic É bom demais Bom Eu tenho que ir pra casa Buscar as meninas E a gente já conversa Daqui a pouco Saí da casa Indo pegar a Lola Pegar a jantar Das meninas Dar jantar Para as meninas Amanda não está em casa Minha sogra Está lá com ela Então correria Tá dando tudo certo Chegou a ursa Pronto 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 Então tá gente Obrigado Valeu Cheguei Estou aqui com as duas Vendo desenhinha Para o papai Fazer o jantar Lola está morto De tanto brincar Hoje na creche E é isso Depois a gente ainda vai Na escritória Da minha arquiteta Dar um rolê Aqui perto Além de arquiteto Nossa amiga Tomar um vinho Conversar sobre Todas as merda Que deram na obra Vai ser engraçado Dar uma desbaratidada E a minha sogra Vai ficar um pouquinho Com as meninas Aqui Quando elas dormirem Hora do papai E é isso Né Dar comidinha Para as meninas Depois a gente Mamãe chegou Já está escovando Dentinho das nenéns Sempre uma batalha Mas eu não sei não Cara É hora delas dormirem Mas eu acho improvável Que aconteça isso Minha mãe deu café Cinco da tarde Dando café Para a criança Nem eu não tomo café Esse horário Para não perder o sono Aí ó Que que é essa cara aí Tu quer gravar? Abó 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 o que? A leite Abó Ah leite Abó Cara Essas linhas Estão muito engraçadas Papai? Fala Obrigada Dada Obrigada Dá papai Toma Dá para mamãe? Para mamãe? Obrigado Vixi Controle é teu neném Olé Dá para mamãe? Elas estão muito fofinhas Demais Olha ali A sapatilha Dá para ir Para fazer Dá para mamãe Olímpuda Ai que coitado Tá bem Ai cara Tá demais Essa fase Caralho Que lindo Banda Você quer ser Beija ou vinho? Fique triste Você que não é de Guaramirim Nem da região Que não pode pedir Essa pizza Só que digo isso O que não é de Guaramirim